Olá minha gente, passando para mostrar como estão essas coisas lindas pessoal, as emas. Olha aí minha gente, estão todas três aqui, as duas fêmeas estão ali mais ao lado e esse aqui do pescoço mais preto é o macho, esse que está aqui mais próximo. Então minha gente, ele realmente abandonou o ninho, porque na criação de emas o que choca os ovos é o macho, então ele abandonou o ninho e não está chocando, tá certo? Então pessoal, aí está o ninho, os ovos estão abandonados, cheios de mosca por cima. Então pessoal, qualquer novidade, se eles colocarem mais ovos, eu vou estar mostrando para vocês. E por isso pessoal, que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Valeu, Deus abençoe. E por isso pessoal, que é muito importante você estar inscrito no nosso canal.